Fala galera, se você ainda não deu o seu like, deixa aí o like para nos ajudar no canal e se inscreva aí para você estar recebendo aí cada desenho bacana e não deixe de comentar aí qual o seu próximo desenho, beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Música 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 E aí 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 E aí